E eu quero começar cumprimentando a iniciativa privada, por acreditarem no Brasil, por acreditarem no nosso agro. É uma aposta que vale a pena. A gente está aqui hoje na B3, a gente fez o nosso 71º leilão no Ministério da Infraestrutura. E esse leilão é um leilão muito especial, porque é o leilão da BR-163, Mato Grosso do Pará. E aí eu vou fazer um pedido, cuidem dessa rodovia. De todos os leilões, o que tem a maior carga emocional para mim é esse. Tem muito da minha história aqui. Várias vezes percorrer a BR-163 em obra. E não foi por acaso que a minha primeira viagem como Ministro da Infraestrutura foi uma viagem de caminhão pela BR-163. Porque nós tínhamos 50 quilômetros de fila de caminhão parado no Atoleiro. E aí nós saímos e dissemos para eles o seguinte, olha, vocês nunca mais vão passar por isso. Porque até o final do ano nós vamos pavimentar tudo até a merititura. Eu estou aqui justamente para trazer a mensagem do presidente. O presidente está preocupado, o presidente quer fazer isso aqui. E ele já disse para mim o seguinte, não vai faltar recurso para fazer a pavimentação. Então está na nossa mão resolver o problema. E na semana que a pavimentação terminou, estávamos em Berlim apresentando a nossa carteira de investimentos. E a primeira coisa que os alemães mostraram antes de fazer a nossa apresentação e antes de começar a reunião foram fotos da BR-163 recém-pavimentada. O empresário que introduziu a reunião falou, esse é o Brasil que a Europa não conhece. É um país onde se promete esse culto. É um país que não aparece nos jornais. A gente está garantindo 2 bilhões de investimentos que vai gerar emprego para os pais de família da região e aumento da produtividade para o produtor da região do Mato Grosso. Obrigado por terem acolhido o chamado Viva o Arco Norte. E aí eu vou fazer um pedido, cuidem dessa rodovia. E aí eu vou fazer um pedido, cuidem dessa rodovia.